Mas que vista maravilhosa Oh, hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu Eu não notei vocês aí Bom, sejam bem-vindos ao pós-game, não faz muito tempo que zeramos o jogo e ainda assim tem muito conteúdo para explorar, para explorar Pikachu! Você quer um presente para me dar? Ahn... Oh, ok Oh, pera! Esse é o buquê do... É o buquê dos créditos do jogo Quando terminou a cena pós-game... A cena pós-créditos É o buquê que ele pegou Cara, mas que legal Ah, muito obrigado Pikachu, você merece o mundo, cara Calma lá, não, você merece a melhor fruta de todas Eu não gosto de banana, mas eu acho que você gosta Então, toma aí E também toma aqui um pouquinho dessa gold Eu não tenho a gold em raspberry, eu sinto muito, cara Mas eu prometo que se eu tiver uma Eu te dou, eu juro Bom trabalho, amigão Muito obrigado Por essa série inteira E você continuar ao meu lado Bom Agora, acho que... Ah, não Tem alguém em casa? Ah, não Ah, não Tails, eu tô subindo Bom dia, campeão de canto Mas não fique tão confortável com esse título Eu planejo roubá-lo de você logo Mas primeiro Você é sobre os rumores Estou falando sobre um pokémon super forte Ter sido encontrado Ah, que tipo de pokémon? Ele parece ser super forte Super legal O pokémon foi visto perto da cidade de Cerulean E eu definitivamente não sei onde fica Então eu vim aqui te consultar Aparentemente ele correu pra uma caverna em algum lugar lá Isso é tudo que eu sei Então Eu disse que nós dois pegaríamos mais pokémons, não é? Então quem pegar esse daí primeiro vai ser o vencedor Eu tô indo na frente Mas não significa que eu vou pegá-lo Ok, Jimmy Bom Ele definitivamente tava falando Do pokémon lendário Mewtwo Oi, mãe Parece que você está se divertindo Na sua jornada Pokémon, Tails Eu nem sinto a sua falta Por você ter ficado 25 episódios fora Ah, obrigado, mãe Bom Aí somos nós O mundo se expandiu Depois que você se tornou um campeão E agora você pode voar com Charizard Aerodacto e Dragonite Para qualquer lugar que você queira Ah Desculpa incomodá-lo Enquanto o seu mundo está se expandindo Cara, isso quebra totalmente a quarta barreira A quarta parede, não sei lá Agora que você se tornou um campeão Tem boas notícias Há treinadores mestres por aí Onde eles são mestres de pokémons específicos Eles aparecem por toda a região de Kanto Eu diria pra você desafiar o mestre do Pikachu Para começar Vá para a floresta de Viridian Se você quiser enfrentá-la Se você quiser saber mais detalhes Fala comigo Ele literalmente O mundo estava exposto Uou Ah, que? Eu gostei disso Parece que a gente pode voar desse jeito agora Tanto com o Dragonite E o Aerodacto também E cara, isso é uma mão na roda Vocês não fazem ideia de quanto tempo isso salva Embora eu tenha que descer Se eu quiser passar por alguma porta Mas ao mesmo tempo Quanto tempo isso salva E as possibilidades que isso abre Eu posso pegar qualquer pokémon lendário Qualquer pássaro lendário no céu por aí Sem falar de que Ah Ah, como eu posso dizer Abre muitas possibilidades Incluindo a entrada na caverna de Cerulean Que é onde nós iremos encontrar esse pokémon lendário Você já sabe o que é É um mute, óbvio Mas enfim Bom Como eu só posso voar com o Charizard Eu não vou nem trocar pro meu monstro Eu achei que seria legal Mas enfim Aqui Esse é o problema Eu não posso atravessar Eu preciso sair do Charizard Que Dá um trabalhinho É meio chato Se tivesse um Um acesso mais rápido ainda Do que esse que eu tô usando pra Oh shit Vocês viram aquilo? Era um Pidgeotto Selvagem Eles agora aparecem voando Tá vendo? Tem sombra deles ali E você pode encontrar qualquer um Qualquer lendário até Voando por aí Tem locais específicos Mas enfim Ahn Ele mencionou sobre A treinadora mestre de Pikachu Aqui na Floresta de Viridian Exatamente Ela que nós estamos indo atrás agora Porque Eu preciso derrotar alguns mestres treinadores Para fazer uma coisinha que eu quero ainda nessa série Então Vamos começar Por que não com a mestre de Pikachu E ver Do que que ela é feita Se nós somos capazes de derrotá-la Com o nosso Pikachu Com o status De Pokémon lendário Não Nosso Pikachu é muito roubado Não tem como ele perder Para uma mestre de Pikachu Não importa o nível Mas Aproveitando que estamos super roubados É óbvio que nós vamos vencer ela Então Eu só tenho que encontrá-la Eu vou procurar literalmente Por todos os modelos femininos Aqui na Floresta Até encontrar uma Mas Eu posso falar um pouco do pós-game Enquanto isso Eu disse nos créditos do Do vídeo final Mas Ao mesmo tempo Eu acho que muita gente não assiste Então Eu posso dizer de novo Bom Há muita coisa para se fazer no pós-game Incluindo Uh, é você Ok Vamos te desafiar Eu sou a mestre Pikachu O meu objetivo é ser a suprema É encontrar o Pikachu Supremo Ei Seu Pikachu parece ser muito forte Para nos batalhar com seu Pikachu Por favor É claro que sim Então vamos ver de quem é o Pikachu mais forte Bom Como eu ia dizendo Eu nem estou me preocupando nessa batalha Porque sério Vai ser muito fácil Mas Eu pretendo trazer três episódios no máximo No pós-game Então Finalmente encerrar a série Eu já planejei tudo Já Coloquei tudo em um roteirozinho De o que eu vou fazer em cada episódio Então Não tem com o que se preocupar Essa série vai terminar Bem amarradinha Eu não vou deixar nada para passar nesse jogo Eu espero Talvez uma coisa apenas Que não está nos meus planos Mas enfim Eu vou usar o Reflect agora Tudo bem Ah Então eu acho que eu não posso mais usar o Breakbreaker Vamos usar o O Zip Zap Cara Eu sei que ele é Thunder também Ele é da propriedade de raio Mas Sinceramente Ah Aqui ele não deu Tomou muito dano Droga Eu podia Eu podia achar que Ele tem Tóxica O que? Você só pode estar me zoando Eu não acredito Droga Eu preciso rápido ser curado Com o meu status de Meu bondo De confiança com o Pikachu Droga Como eu odeio o Poison Meu Deus Eu te odeio garoto Vamos tentar o Floor and Fall Eu tenho que ir tentando qualquer tipo de ataque Até ver qual que cai melhor Talvez o Splish Splash seja melhor Eu não sei Floor and Fall Vai dar muito dano Não deu nada de dano Que droga cara Ok Eu consegui evitar O ataque E eu perdi também o Poison Nossa foi 2 em 1 Maravilha Pikachu Agora o Splish Splash Isso deve dar muito dano É o que eu estou apostando minhas fichas Vamos lá E Ok Foi o melhor dano que a gente conseguiu Eu achava que o Zip Zap Ele usou o Substitute E ele perdeu muita vida com isso Eu não acredito Ela é estúpida O que que eu O que que você espera que eu faça Contra esse Dummy cara Você queria me deixar com Poison E eu ir perdendo dano Eu vou usar o Zip Zap Por que não? Isso não vai me afetar Não vai me afetar em nada Tipo eu só estou perdendo o PP Usou o Slam Wait Wait Não espera Não me diz que Holy shit What? Ela trocou de volta pro Dummy? É assim que isso funciona? Mas que porcaria é essa garota? Ah Ah não Tudo bem Eu vou usar o Splish Splash Só caso o Dummy suma Eu não sei como que isso some Oi O Dummy morreu Ok Agora não tem como Ela vai usar o Toxic Melhor do que o Slam Ainda bem Se você usasse o Slam Duas vezes Seria o meu fim Só pra dizer Mas tudo bem Ela nos envenenou Então É melhor Que esse meu próximo Splish Splash Dê o dano final Eu espero que sim Por favor Fica chuva Vamos lá E Isso Na sua cara Pode trazer quantos Dummy você quiser Sua Dummy Uau Seu Pikachu é muito mais forte do que eu pensava Eu acho que você merece ser chamada de o Mestre dos Pikachus E nós ganhamos o título de Mestre dos Pikachus Bem conveniente Bom Eu acho que era isso Essa foi a batalha E agora eu sou literalmente o Mestre dos Pikachus É É bom ter esse título Sabe Pikachu Depois de batalhar Durante 25 episódios com você do meu lado Não é nada mal ser chamado de o melhor Pikachu aqui desse jogo Bom Eu terminaria esse episódio por aqui Como eu ia dizendo Eu tava planejando 3 coisas já Pra se fazer 3 episódios Então tá tudo roteirizado Eu sei exatamente o que fazer Tem uma coisa Apenas nesse pós-game Que eu não vou cobrir Mas Eu espero que vocês não fiquem com raiva Porque Eu meio que já cobri Eu não quero dar spoilers de nada Então eu tô falando por mim mesmo Eu não sei se eu posso responder por qualquer um Mas Apenas entendo Eu não vou poder cobrir Apenas uma coisa Eu espero que vocês não fiquem com raiva de mim Porque Muita gente Me cobrou muito Por muita coisa Que não é muito relevante mostrar em vídeo E muito menos Eu vou cortar na hora da edição Eu vou cortar na hora da edição Mas de novo Eu duvido muito O que é que a equipe Rocket faz aqui? É sério? O chefe está desaparecido O que será que vai acontecer com a equipe Rocket? Ah, não seja tão chato assim Nós não iremos derrotá-lo Mas vamos fingir que somos bem poderosos É sério Vocês realmente não aprendem a edição Já tá muito Muito repetitivo O que é bom Porque é literalmente a personalidade de vocês Serem completamente ruins Mas não desistirem nunca O que prova que Mais uma vez Pokémon é um anime brasileiro Bom Eu vou usar o Splice Splash Só por garantia Pra poder acertar dois de uma vez E por que não Usar o Flamestrower? Eu sei que Fire Blast é mais forte Mas Eu gosto mais da animação do Flamestrower Eu odeio aquele Boneco Espantalho Que aparece no Fire Blast Eu não sei por que Cara É muito esquisito Não faz sentido Flamestrower É bem mais legal Olha só pra isso E agora o Wizen já era O maior dos nossos problemas Que eu odeio De paixão batalhar Eu odeio batalhar contra o Wizen Eu não sei por que Mas Agora que ele se foi Eu só tenho que derrotar a Saurbox Mais uma vez Já fizemos isso 500 vezes Não tem porque nos preocuparmos E agora A única coisa que eles fizeram A batalha inteira foi isso Foi esse Paralyze no Shards Que literalmente durou 10 segundos Ou até menos Porque ele foi curado Com o meu bonde com ele Bom Floor e Fall Ela desviou do ataque Sério? Ok Eu quero ver você desviar desse Fly do Shardsard Ah Eu vou Usar o Zip Zap Talvez Seria muito legal combinar O meu Floor e Fall Do Pikachu Com o Fly do Shardsard Ia ser muito legal Os dois caem ao mesmo tempo Eu ainda vou tentar isso uma vez Mas agora Por hora Vamos apenas deixar O Shardsard vai ficar lá em cima Pra sempre Ahm Shardsard? Você tá por aí? Oh shit Não É o fim do Shardsard Seu Pirralho Por que você é tão forte? É por causa do seu Pikachu Não é? Você provavelmente Conseguiu tudo isso Por causa desse Pokémon Com esse Pikachu Nós podemos conquistar o mundo Ei Você quer se juntar A equipe Rocket? Uou O que? Eu tenho opção de me Ok Não Calma Isso é tentador Eu juro pra vocês Que eu quero descobrir O que acontece Mas Pelo bem do roleplay Ok Está tudo bem Nós somos inimigos Afinal Mas se você mudar de ideia Volte A qualquer momento E Quando quiser Eu te darei isso Oh Ele nos deu a roupa Da equipe Rocket Pro Pikachu também O que é isso? Por que eu me sinto tão Aliviada? Você tem sido tão Trabalhoso para nós Seu Pirralho E ainda assim É bom ter momentos como esse Para mudar o ritmo Não é? Você deve estar certo Nós nos sentimos bem Mas tá Nem o Miao Está entendendo nada Ah Hum Ok Bom Ah E aí Charizard Como estava lá em cima Eu devo dizer Como está ainda Em cima Bom Vamos ver como é que é Essa roupa Por que não Eu realmente Estou muito Curioso Para saber qual é Qual é dessa De Ok Esse boné azul Não tem nada a ver Mas Uh Que legal Ok Eu gostei até Não combina muito Comigo Mas É Enfim Eu realmente queria saber Qual é O que que aconteceria Se eu aceitasse Se eu dissesse Bem Eu imagino que Eu imagino que eles diriam Que a gente está tentando Enrolar eles Mas Hum Não Pikachu fica feio com isso Não Eu não quero Eu não sei O que que aconteceria Eu provavelmente vou pesquisar Isso depois Um vídeo na internet Deve ter Mas Bom pessoal Eu acho que por hoje é só Eu Peguei o título de Mestre do Pikachu Derrotamos a equipe Rocket Mais uma vez De uma maneira muito Interessante Eu diria Agora nós voamos Com Charizard E bom Eu acho que por hoje É isso Que eu Tenho em mente Para trazer para vocês Nesse episódio Agora Eu poderia testar uma coisa Hum Vamos para Vamos para lá Para Eu esqueci o nome da cidade Mas Eu quero muito ver Se eu consigo Calma lá Encontrar algum Pokémon Aqui nessa rota Porque Se eu não me engano Tem algum Pokémon Diferente por aqui De frente de Pidioto Eu tenho quase certeza Que tem Se não tiver Eu vou estar só Enrolando vocês Porque eu não queria Que esse vídeo fosse muito curto Eu não sei quanto tempo deu Eu não Eu não sei se eu curtei Se aquela parte Foi interessante Mas Não tem nenhum Pokémon Por aqui Eu podia jurar Que essa daqui Era uma rota Que tivesse Pokémons Interessantes voadores Não lendários Eu não sei se tem aqui Eu realmente não sei qual é Eu realmente não sei qual é Rota que tem lendário Eu teria que pesquisar Se eu realmente me interessasse Mas eu já tenho todos Lendários Então não tem problema Mas É É intrigante Eu De novo Eu podia jurar Que tem alguma coisa por aqui Algum Pokémon Interessante Uh Tem um Tem um Pidioto ali Não Não é isso que eu quero Seria Ah não Aqui é o lugar de Dragon Knights Eu tenho certeza Mas eu preciso de um chain Pra pegar eles Então Vai demorar Pra aparecer algum Dragon Knights Aqui também tem local de Charizard Eu tenho certeza disso Eu Eu juro pra vocês Que eu não tô mentindo Gente Enfim Ah Deixa eu desmontar Charizard por hora Passar por aqui Enquanto eu me despeço De vocês Ah Eu posso passar Cara Já tem um chá Com você Vocês andam de vida Em chá Bom Eu não sei O quão Longe essa série Chegou Porque Como eu disse mais uma vez Não teve o maior feedback De todos Mas Eu me sinto feliz Fazendo ela E como estamos no pós game E É praticamente o fim do jogo já Falta muito pouco Pra acabar De fato Nosso objetivo De completar a Pokédex E fazer mais uns objetivos Eu vou trocar Para minha Para meu uniforme Padrão Porque eu já estou acostumado Com ele E Eu sinto que é Pelo roleplay também De Me sentir o protagonista De um anime Jogando esse jogo Eu não sei Eu Eu realmente tenho que Ter que tomar vergonha na cara Por ter dito isso Que eu disse Sobre ser protagonista De anime Jogando Pokémon Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio E aguardem pelos próximos dois Até terminarmos a série Muito obrigado Por estarem acompanhando Pokémon Let's Go Pikachu E eu vejo vocês No próximo E também na próxima série De Pokémon Let's Go Eve Não brincadeira Mas Aqui está a nossa Pokédex Eu esqueci de mostrar O progresso dela Temos 103 Pokémons Faltam Alguns Eu não quero fazer conta agora Isso vai doer Minha cabeça Mas Muito obrigado Por assistirem Falta muito pouco Para terminarmos isso Então Se tudo estiver De acordo com o plano Eu vou fazer Algumas estrias Capturando Pokémons Então Eu vou ter terminado A Pokédex Daqui a dois episódios Eu espero Contar com vocês Até lá Muito obrigado Pikachu Por mais um episódio E eu vejo vocês No próximo Até mais E eu vejo vocês E eu vejo vocês